Apelidos vitorienses, esse é o nome do projeto que tem, entre outros objetivos, catalogar os conterrâneos que são mais conhecidos pelo apelido do que pelo próprio nome. Volume 1, 25 apelidados. Volume 2, 25 apelidados. E volume 3, mais 25 apelidados. Já são 75 apelidados registrados em nosso projeto. Pituca. Mita Cachorra. Região Meduí. Douro e não saiu mais. Gostei, quero participar, quero entrar para a história nessa primeira live de autólogo. Como faço? Simples. Você vai entrar nas nossas redes sociais, adquirir o livro, fazer uma transferência, um pixe, e no dia da live estarei autografando o livro para você e logo em seguida mandando deixar na sua residência. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti